Em 43, processo 48.500, 48.52, 2013 e 94. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica de áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição 69KV, 5ª Estaleiro, Rio Grande 2, localizada no estado do Rio Grande do Sul. Diretor relator, Dr. Reif Barros. Em 30 de julho de 2014, a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, C3ED, por meio da carta AADLDCRI, datada de 16 de julho de 2013, requeriu a DUP para fim de instituição de servidão administrativa nas áreas de terra necessárias à implantação da linha de distribuição 69KV, 5ª Estaleiro, Rio Grande 2, localizada no estado do Rio Grande do Sul. A SCT analisou o pleito da interessada e atestou a sua conformidade com os requisitos constantes da Resolução Normativa 560, manifestando-se favorável à emissão da referência da DUP, conforme consta na nota técnica nº 34, de 2014, de 17 de fevereiro de 2014. A minuta de resolução foi analisada e chancelada pela Procuradoria e, em 24 de fevereiro de 2014, o processo foi analisado e distribuído, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria avistou a minuta de resolução, a qual está em condições de ser deliberada pela Diretoria. Constatou-se nos autos que as áreas de terra especificadas pelo pleito da C3ED, com aproximadamente 23,21 km de extensão, são necessárias à implantação da linha de distribuição 69KV, 5ª Estaleiro, Rio Grande 2, localizada no estado do Rio Grande do Sul, o motivo pelo qual está presente a competência da agência para emitir a DUP nos termos do artigo 3º-A, da Lei nº 9.427,96 e o artigo 1º do Decreto nº 4.932, de 23 de dezembro de 2003. Verificou-se ainda que os documentos apresentados pela interessada estão em conformidade com os requisitos da Resolução Normativa 560. Na análise realizada pela SCT, foi destacado que a interessada apresentou cópia da licença ambiental prévia, nº 313, barra 2013, de 14 de dezembro de 2013, emitida pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul, em favor da RG Estaleiro R2SA, referente à construção da linha de distribuição 5ª Estaleiro Rio Grande 2. Assim, considerando a recomendação favorável emanada da SCT, entendo que a DUP deve ser expedida, na forma de anexo minuta, da anexa minuta da resolução autorizativa, já chancelada pela Procuradoria-Geral da ANEL. Passando para o dispositivo, o que consta no processo, voto pela aprovação da resolução autorizativa, na forma de minuta anexa, em favor da Companhia Estadual de Distribuição C3ED, que declara de utilidade pública para fim de instituição de servidão administrativa as áreas de terra situadas numa faixa de 8 a 20 metros de largura necessárias à implantação da linha de distribuição 5ª Estaleiro Rio Grande 2, circuito simples e duplo 69KV, com aproximadamente 23,21 km de extensão, que interlegará a subestação 5ª de propriedade da C3EGT, a subestação Estaleiro Rio Grande 2, de propriedade da RG Estaleiro Rio Grande 2, localizada no município de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. Esse é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu pela aprovação de resolução autorizativa, na forma da minuta anexa, em favor da CE, nos termos do voto do relator. Próximo item.